E aí, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Eu sou o Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje é domingo, dia 17 de dezembro, e temos aqui novas informações trazidas pelo Jornal da Cidade Online que dão conta que Sérgio Moro não só foi um grande traidor, como também um verdadeiro mau caráter. Além disso, temos o Ministério Público Federal com novas movimentações contra o ex-presidente Bolsonaro. E também Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, sinalizando que depois do recesso parlamentar, lá em fevereiro, terá novos enfrentamentos, novas ações relacionadas ao STF. Será esse um recado a Flávio Dino? Porque ele também vai tomar posse lá em fevereiro, né? Talvez sim, talvez não, só o tempo dirá. Mas o fato é que parece que Rodrigo Pacheco realmente acordou pra vida, né? Vamos ver qual que é a dele. Até onde ele vai com essa guinada conservadora ou à direita, digamos assim, né? Bom, vamos começar aqui falando de Sérgio Moro, mas antes disso, eu peço pra você compartilhar esse vídeo e deixar o seu like aí embaixo, deixa o seu joinha, não custa nada. Infelizmente, como vocês estão percebendo, principalmente no Facebook, o nosso conteúdo não tá mais sendo entregue para as pessoas, né? Não sabemos por quê. Ou até sabemos, né? Aquela censura seletiva, né? Tá sempre normal pra essa galera. Mas pra nós de direita, conservadores, apoiadores do presidente Bolsonaro, a luta é diária, lamentavelmente, né? Bom, de qualquer maneira, vamos falar aqui do Moro, porque não é segredo pra ninguém que ele é um traidor. Não é de agora, tá? Desde quando ele saiu do governo atirando, falando que o presidente Bolsonaro tinha interferido na Polícia Federal, que não sei o quê, depois vazaram aquele vídeo da reunião ministerial, onde a gente viu um Bolsonaro autêntico, alguém do povo, né? Até a mídia criticou dele falando palavrão, foram mais de vinte e poucos palavrões, não interessa. O fato é que o homem nunca roubou e não deixou ninguém roubar, né? Ficou lá na frente do cofre e não deu dinheiro pra ninguém, né? Ao contrário do que a gente viu em governos anteriores e voltou a ver agora, né? Lamentavelmente. De qualquer maneira, a gente viu que Bolsonaro não interferiu na Polícia Federal, tá? Que isso foi só mais uma narrativa fantasiosa inventada pra atingir ele. E, cara, sinceramente, ali eu achei, eu chamei o Moro de traidor. Pra mim, ali ele era um traidor de fato, né? Já não merecia confiança. Por isso que eu não indiquei ele pro Senado em dois mil e vinte e dois. Eu falei, gente, é melhor eleger o Paulo Eduardo Martins, lá no Paraná. Não é Sérgio Moro, não é? Inclusive, muita gente critica. Ah, Deacon, você tá falando que a culpa também é nossa, mas eu votei no senador. E aí ele chegou lá e mudou o voto. A culpa não foi minha. Pera aí, a culpa não é nossa? Então, a culpa não é nossa de ter eleito o Romário? A culpa não é nossa de ter eleito o Moro? A culpa não é nossa de ter eleito a Soraya Tronique? Ah, Deacon, mas eu não sou do Rio de Janeiro. Eu não votei no Romário. Tá, mas todos nós estamos inseridos nesse contexto. Quando eu falo nós, eu não falo especificamente de mim. Eu também não sou do Rio de Janeiro. Mas todos nós temos uma parcela de culpa nisso. Eu conheço gente no Rio de Janeiro. Eu liguei pra essas pessoas, entrei em contato e falei, meu, como é que tá a situação aí? E a galera vai votar no Silveira ou vai votar no Romário? E aí? Eu fiz a minha parte, né? Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu tô dando um exemplo aqui, mas existem vários outros. Aliás, eu dei três exemplos aqui, mas existem vários outros. Então, a culpa é nossa, sim. Essa gente não se elegeu sozinho. No Paraná, eu disse, olha, é melhor eleger o Paulo Eduardo Martins. Não é o Sérgio Moro. Não inspira confiança, né? Então, assim, o tempo provou que isso era verdade, tá? Mas tudo bem. Depois que ele saiu do governo, cara, era o Moro. Era o herói da Lava Jato. Era alguém que merecia ali algum crédito, né? Foi o herói que esse país precisava ter. Mas agora ele se mostrou realmente ser quem é. E veja só por que ele é um duplo traidor, como vocês viram aí na capinha do vídeo. Porque ele claramente votou a favor do Flávio Dino. Achando que, se humilhando dessa forma, iria, sei lá, não ser mais alvo do sistema, né? Achou errado porque o Ministério Público Eleitoral já pediu a cassação dele. Já se demonstrou aí favorável à cassação dele. E isso vai acontecer. É uma questão de tempo, tá? Mas veja só. O JCO trouxe uma matéria aqui falando que, antes da votação de Flávio Dino, bem antes, toda a direita, toda a oposição a Flávio Dino tinha se reunido. Pra articular ali a melhor estratégia, as dobradinhas, né? Pra fazer a inquireição a Flávio Dino. Enfim, pra tentar complicar a coisa pra ele, né? Pra não facilitar, tá? Pra não pavimentar aí o terreno pra ele ser aprovado. Pra pelo menos criar empecilhos, dificuldades, né? E o Sérgio Moro se reuniu com os deputados, aliás, com os senadores de oposição. Ele se reuniu com os senadores de oposição. E em nenhum momento ele manifestou qualquer esboço de apoio a Flávio Dino. Em nenhum momento ele disse que iria votar favorável a Flávio Dino. Então, assim, a oposição se juntou e tava aí articulando. Não, ó, eu vou perguntar sobre isso, você pergunta sobre aquilo. Olha, quando eu perguntar, fizer essa pergunta, o Dino não vai responder, você vai vir na sequência? Então, você pergunta isso de novo, ou pergunta de outra forma, né? Quer dizer, a galera tava articulando ali uma estratégia pra tentar deixar o Dino sem saída. E o Moro participou de toda essa articulação, de toda essa preparação. E mesmo assim, ele não disse se ia votar contra ou a favor. Ele ficou lá, ficou quieto, ficou na dele. No entanto, depois que o jornalista do Estadão tirou aquela foto, a gente viu em quem ele realmente votou, né? Então, fica aqui o questionamento, será que Sérgio Moro passou essas informações colhidas nas reuniões da oposição pro Flávio Dino? Ou pra alguém ligado ao Flávio Dino? Fica aqui o questionamento. Como uma maneira, talvez, de provar que realmente o Moro tava tentando ajudar o Flávio Dino? É apenas um questionamento, não tô fazendo aqui uma afirmação. Mas só o fato dele ter participado dessas reuniões e depois ter votado a favor de Dino, já mostra realmente o caráter que ele tem. Ou melhor, que ele não tem, né? Essa é que é a questão. Agora, falando um pouco aqui do presidente Bolsonaro, a gente sabe, eles querem, de qualquer maneira, colar a narrativa. Mas não só narrativa, eles querem tentar, de alguma maneira, colocar isso num processo de que o presidente Bolsonaro participou diretamente incentivando os atos do 8 de janeiro, né? E como eu havia falado na semana passada pra vocês, eles estavam tentando arrumar um jeito de criar, de pegar aquele vídeo que o presidente postou no dia 10 de janeiro do início desse ano, né? Pra tentar ali, de alguma maneira, fazer um malabarismo jurídico e criminalizar Bolsonaro. Olha, tá vendo? Esse vídeo aqui prova que Bolsonaro incentivou os atos do 8 de janeiro. Que nem aquele filme, De Volta pro Futuro, né? Os atos foram no dia 8 de janeiro. Ele postou, no dia 10, um vídeo falando das eleições de 2022. Mas aí não. O Bolsonaro incentivou os atos do 8 de janeiro postando um vídeo no dia 10, né? É isso que eles querem tentar emplacar. Mas veja aqui. Urgente. O Ministério Público Federal recupera vídeo apagado por Bolsonaro e aciona Moraes, né? Então, informações que acabam de surgir dão conta que o Ministério Público Federal recuperou o vídeo apagado por Bolsonaro em 10 de janeiro deste ano. Segundo o MPF, o conteúdo e registros da postagem foram enviados ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e serão juntados à investigação em curso. A preservação deste vídeo havia sido aplicada pela PGR ao Supremo em 13 de janeiro de 2023. No entanto, a meta responsável pelo Facebook informou que o conteúdo não está disponível porque a empresa não foi intimada em tempo hábil pelo STF da decisão judicial que determinou a preservação do vídeo, né? Quer dizer, agora a meta apagou o vídeo e eles vão querer criminalizar a meta. Vão querer aplicar uma multa, qualquer coisa. Dizer que a meta não cumpriu a decisão judicial e tudo mais. Mas espera aí. A meta apagou um vídeo. Ou melhor, Bolsonaro apagou um vídeo da sua rede social. A meta, o Facebook, não fez ali um backup desse vídeo. Não tem obrigação de fazer, né? Tudo bem, deveria, deveria, mas não tem. Não tem uma obrigação legal, pelo menos, e não chegou à determinação judicial, segundo a própria matéria aqui. Mas e as imagens do 8 de janeiro que sumiram e ninguém falou nada, e ninguém cobrou nada? Aí está tudo bem? Está tudo certo? Por que o Flávio Dino não tomou nenhuma sanção por não ter recuperado as imagens do 8 de janeiro? Por que será? Por que será? E fica aqui o questionamento, né? Fica aí para vocês também. Então, assim, o que eu vejo é que eles estão, de alguma maneira, tentando realmente um malabarismo jurídico para criminalizar Bolsonaro pelo 8 de janeiro e vão utilizar toda e qualquer narrativa que corrobore com isso. Inclusive a desse vídeo. Porque, gente, isso aí é narrativa. O vídeo em si se trata de uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome, falando das eleições de 2022. Falando do resultado, como se deu o processo. Não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Tudo bem, a gente sabe que muitos foram ao 8 de janeiro, não necessariamente os que invadiram e depredaram. Para mim, esses aí foram infiltrados, né? A grande maioria. Mas muitos foram por conta de como se deu todo o processo. Não necessariamente do resultado da eleição do Lula. Acho que não foi isso que revoltou a população, né? É a minha opinião só. Eu acho que o que mais revoltou a população foi como se deu todo o processo. A população viu a Jovem Pan ser censurada, o Brasil Pararelo ser censurado, canais de direita como o meu sendo censurados, não estou falando do meu específico, como o meu, canais de direita, apoiadores do presidente Bolsonaro. Eu fui censurado uma semana antes da eleição, do primeiro turno. Inclusive eu fui candidato a deputado estadual aqui em São Paulo, que novamente agradeço aos mais de 15.800 votos que obtive. Sem dinheiro partidário, sem padrinho político, sem nada, né? Não foi o tempo de Deus, quem sabe na próxima. Mas de qualquer maneira, toda a censura seletiva que aconteceu, o escândalo do Radiolão, o Bolsonaro sendo impedido de chamar o Lula de ladrão, de ex-presidiário, de ex-condenado, ou de descondenado, enquanto o Lula foi permitido aí chamar o Bolsonaro de genocida, de nazista, de fascista, de sabe-se lá mais o quê. Então assim, houve uma grande desproporção nas campanhas, e a população viu isso. Ninguém é cego, ninguém é surdo, ninguém é mudo. Então isso revoltou muita gente. Inclusive, para finalizar, acredito, e aí é mais uma vez a minha opinião, que se nós tivéssemos uma maneira de auditar a votação de maneira pública e impressa, ali ó, preto no branco, e eu tenho certeza que a população não teria ficado revoltada. Sabe, se o brasileiro tivesse a, eu vou até ser redundante, a absoluta certeza, que certeza só pode ser absoluta, né, mas se o brasileiro tivesse a absoluta certeza, só para enfatizar, de que o Lula foi eleito com aquela quantidade de votos, eu tenho certeza que ninguém tinha ficado na frente dos quartéis, ninguém tinha ido para o 8 de janeiro, o pessoal tinha ido para casa, e aceitar o fato de que mais da metade da população é idiota, mais da metade da população é burra. Que é o pior do Brasil, compactua com bandido, compactua com coisa errada, porque essa é a realidade. Se você vê, aonde houve a maior festa depois da eleição do Lula? Nos presídios. 99,9% dos presos votaram no Lula, só bandido vota no cara, quer dizer, não só bandido, mas todos os bandidos votam no Lula, não é só bandido que vota nele, tem gente de bem também, lamentavelmente, mas todos os bandidos votam nele, não votam no Bolsonaro, né? Então, assim, para finalizar, o que a gente precisa é isso, é transparência e segurança, o povo só quer isso, ter a certeza de que o voto dele realmente foi para quem ele escolheu, né? E não que a atual caixa mágica não dê essa possibilidade, não é isso que eu estou dizendo, sensores da plataforma ou auditores do TSE, que eu tenho certeza que eles monitoram todos os vídeos de direita, mas o fato é, contagem pública dos votos é um direito constitucional, ou melhor, é uma obrigação prevista na nossa Constituição. Então, assim, é só isso que o povo quer. E a gente vai poder, aí, dentro da lei, dentro da Constituição, propor uma PEC do voto impresso o ano que vem, depois que Cassio Nunes Marques assumir a presidência do TSE. E a partir daí, quem sabe, o país se pacifique e o país faça outras escolhas, digamos assim, né? Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.